Este vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br Começou o Tricotando. Quem pegou o finalzinho da Duguete sabe. Quer moleza? Senta no pudim, porque aqui não tem não. Estamos ao vivo, a cores, treinados. Eu estou aqui de cenourinha da sorte. Bom, eu estou aqui de grama, de oliva. Um elogio então. Querido, você está sintonizado no planeta. Porque tem sempre as cores, os pantones e tem outro nome agora, que são as cores das tendências do mundo. É verdade, é porque eu fiz isso ontem, curiosidades. E a tendência mundial de cores é a paleta do azeite, o oliva. Que é você estar, meu amor, nos tons dos seus olhos. E eu amo essa cor aqui. Tenho várias peças no guarda-roupa com essa mesma cor. E você fica muito bem de laranja. Eu me lembro da última vez que você usou, que eu até perguntei. Nossa, você está radiante. Você foi para a praia, tomou um sol. Você não tinha ido para a praia. Era o laranja que estava te dando essa luz. O laranja tem sabor de amizade. Bom, então vamos começar o Tricotando agora para valer. Vamos às Tricotadas nesse 26 de agosto, ao vivo para todo o Brasil, até uma hora da tarde. A gente começa aí falando dela, que depois de 10 anos, resolveu dar as caras. De quem? Ana Paula Arosa. Eu não sei se ela resolveu dar as caras ou rir das nossas caras. Porque na hora que chegou aqui, a gente passando o roteiro antes do programa, eu, Franklin, Camila, Bruno e nossa equipe, né? E aí vem o assunto da Ana Paula Arosa. Eu só olhei para a Camila, roteirista, olhei para o Franklin e falei, Eu, Franklin, quer humilhação maior? A mulher não tem onde enfiar money, porque só fez trabalho grande, rachando de ganhar dinheiro. Aí fez aquela, cansei. Enquanto todos nós estamos tentando, assim, 500 trabalhos no mesmo dia, fazer aquele na internet, esse na televisão, e aquele na rádio, ela para, reclusa, cuidando de cavalos, que ainda cá entre nós é um esporte caríssimo. E aí ela resolve dar o ar da graça. Eu não vou nem falar, não, para não ficar humilhada. Ela resolve dar o ar da graça num comercial de TV, que conta aí com a participação da Samanta Schimutz, e do, até anotei aqui, do Robson, do Robson Nunes. Então os dois aparecem ali apresentando a Ana Paula Arosa, na verdade apresentando esse retorno dela. E aí ela diz, em um determinado momento do comercial ali, que ela cansou da civilização. Já no finalzinho do comercial, ela fala, Cansei, estou desacostumada da civilização, vou voltar para o meu lar, para a minha reclusão. Então, ou seja, ela realmente vem, dá uns tapas na nossa cara, até porque dizem aí, o Rafael Pessina, que já trabalhou aqui na RedeTV, disse aí que ela teria embolsado um valor de 8 milhões de reais. Então você imagina. Respira, isso mesmo, respira fundo aí, tá? 8 milhões de reais para pegar algum jato particular, parar no Brasil, fazer algum comercial, que seria o sonho de todo mundo, fazer uma bela campanha de um banco ainda, tipo coisa chique. Embolsar, 8 milhões de reais. E se tem alguma informação errada nesse número aí, provavelmente é para baixo. Porque pode ser, ah, não foi 8, foram 12. E voltar com esses 12 milhões. De verdade. Como que mensura um cachê desse? Para falar, oh, temos que pagar tanto, vale a pena. Os caras fazem a coisa certa, olha só, estamos aqui falando dela. Amanhã, para a gente ganhar esse dinheiro, a gente não devia estar falando dela, a gente devia estar falando alguma coisa, autopromover a gente, pô. Porque se for sumir, eu já posso levantar agora. Ó, quer saber? É, bom, alguém vem aqui. Eu não apresento mais, porque eu cansei de ficar aqui, ó. Quero ser a Ana Paula Arosa, tá? Minha última fala. Acabou. Ai, meu Deus do céu, não, vou ter que ficar aqui com o meu microfone, ficou preso na cadeira. Não quero. Volta, volta. Por favor, volta aqui. Não quero. Acabou essa palhaçada. A câmera, o Renê, você mostrou ela saindo ali, Renê? Tem que mostrar, Renê. 8 milhões de reais, Franklin. Vambora, pessoal. O que você está esperando? Meu microfone está preso aqui na cadeira. Vixe! Eu fui para levantar, mas não consegui. O melhor de tudo é ver a redação ali atrás, que eu só parecia gritando cansei, o povo tipo, será que é sério? Não, o povo deve estar junto com a gente brigou aqui, que você está saindo ali. Vai, tchau, fica aí, cansei. Vai, você! Bom, ó, ela foi apresentada nesse comercial como Sumida, claro, e Xodó do Brasil. Então, a Samanta e o Robson Nunes fazem essa apresentação. E aí ela fala, Oi, gente, voltei. Começa assim. Bom, agora eu vou porque... Aí no finalzinho ela fala, agora eu vou porque me desacostumei da civilização. Vou voltar para o meu sabático em Shangri-La. Bom para a Shangri-La, turma? Boa aventureza, Mocê, a Shangri-La. Brincadeiras à parte. Primeiro, parabéns para a Samanta Chimutis e para o Robson, que fazem um trabalho maravilhoso na televisão. Samanta também canta. Aliás, Robson também canta. São dois representantes super legais da classe artística que não devem ter ganhado 8 milhões, mas também devem ter ganhado muito dinheiro, porque uma campanha de banco não é para qualquer um. E fica aí aquela estratégia mesmo. Está vendo como... Tem muita gente que fala, o que não é visto não é lembrado. Mas como vale a pena deixar um gostinho de quero mais? Sim. Parar no auge faz a diferença. Aliás, parar no auge, você falou outro dia aqui que era um negócio sobre o Sandy Júnior, a dupla. Quando eles pararam no auge, depois a volta foi de outra maneira. Ana Paula Arósio, no auge também, para embarcar assim, para ser protagonista de novela nova, para arrebentar, e do tipo, não, cansei disso aqui. Ela já tinha... Acho que tem uma informação que ela já tinha até gravado as cenas de Insensato Coração. Já tinha gravado, se eu não me engano, 20 cenas. Insensato Coração é o meu, na hora que vem. 20 cenas, e aí ela decidiu abrir mão de tudo. E quando eu falei da Sandy, realmente é ter a inteligência, é saber o momento de parar. Porque daí fica aquele gostinho de quero mais, e, enfim, a certeza de que você está obedecendo ali o que manda o teu coração. É, eles têm o melouro, sabedoria da hora de parar, a gente está no melouro, não para, não para, não para não, não para não, não para não. Agora, uma dúvida que eu fiquei. Gente, olha aí para a cara da Ana Paula Arósio. Para, Frank, estou com ódio, só vejo o cifrão ali. A sensação é que ela ficou parada lá no tempo mesmo, ela não envelheceu, ela está com a mesma cara. É claro, ganhando uma fortuna, reclusa. Olha! Enquanto a gente está aqui todo dia tomando essas luzes na cara, que tem que passar 500 protetores, tá! Mentira! se lascando, a menina anda nos cavalos mais caros do Brasil. Eu acho que 8 milhões me deixaria com uma pele boa assim também. Só a notícia de que vai cair 8 milhões na sua cara, já faz assim, já rejuvenesci, já colou a colágeno na hora. Não, é um renascimento. É um renascimento. Renascido. Aliás, porque ia ser mesmo um renascimento. Vida nova, tudo novo. Não somos milionários, um milionário só conta a safra de milho, e a gente está na época das mamonhas. Mas entenda você em casa, sonhar é sempre permitido, tá? Você nunca pode deixar de sonhar, o sonho é livre. Ó, e te digo mais, você me fez lembrar de uma coisa que não está, acho que não está aqui na nossa pauta, mas que é verdade. Eu vi que uma, de uma entrevista do Léo Dias, e vi também hoje de manhã, que estava também na capa do All, que é do Carlinhos Maia. E ontem o Carlinhos Maia, primeiro que ele bateu lá, todos os recordes, ele é a primeira pessoa do mundo, que teve mais, quase caidura para até as coisas, mais de 2 bilhões de visualizações. Nos stories do Instagram. Eu fui olhar as pessoas que ele tem, suponhamos é 30 milhões, vocês imaginam, tantas vezes que todo mundo repetiu ou tudo, para dar 2 bilhões de visualizações. Ele ultrapassou a Kim Kardashian. Não sei se eu gosto, já fui com raiva, né? Ele ultrapassou, o ícone do mundo. Foi exatamente isso. E ele estava, ontem no stories dele, na hora que eu peguei, era ele começando, falando umas coisas de igreja, viu padre? Falando de um salmo, ele é super católico, falou um monte de coisa, muito, muito legal, e ele estava estimulando todo mundo, de nunca ter medo, não ter o medo de sonhar grande, porque o que a gente quer, realmente pode acontecer. Claro, que não é você ficar com a perna cruzada, falando, ai Deus, manda para mim. Faça a sua parte também, que parece que o universo conspira a favor. Eu sinto isso, sei que você sente também. E ele estava, sabe como? De Ferrari. O Carlinhos Maia, que não tinha aí direito antes, já passou muita vontade, muita necessidade, hoje já cuida da vila, da vida de patrão para a família inteira. E é isso, meu amor. É Ferrari na cabeça. Agora, quanto custa um carro desse, só para saber? Olha, aquela aqui. Quantos milhões? Então tá bom, um quarto do cachê da Ana Paula, meio cachê da Ana Paula. O que deve custar? Mas ele comprou essa Ferrari para andar onde também, porque essa é sempre a pergunta que eu faço. você vai comprar uma Ferrari para andar aonde? Num autódromo dentro? Eu acho uma Ferrari feia. Eu não gosto também. Também não. Então eu acho que parece carro de corrida mesmo, ele é todo recortado, não é a minha cara. O cara foi para andar lá em Piranhas, que é tudo mentira, que é de terra, que é essa. Não sei para onde ele comprou, ele comprou para guardar na garagem, é sonho. Ah, tá em feite. É coisa de rico, rico põe lá. Não tem o Otávio Mesquita, não tinha lá um carro de Fórmula 1 pendurado na sala? Rico tem isso. Aqui não tem uns piano que andam sozinhos, sempre chega aqui e tem uns carros antigos. A gente aproveita então que a gente está falando isso e relembra aí o nosso telespectador que com o RedeTV Plus, ele pode ter uma Mercedes classe A 200 sedã na garagem, de enfeite se ele quiser. Entendeu? Ele pode andar com ela, pode ter de enfeite na garagem. Olha que maravilha. Acho chique. Acho que devia ter uma Ferrari aqui também. E conclusão, a gente não pode ter nem a Ferrari nem o carro do RedeTV Plus que a gente trabalha aqui. Por enquanto, profetizaremos aqui, ao vivo, com você, telespectador, junto com nós outros, para poder ir uma nargo de vibes. Você, qual é o seu sonho material? Meu sonho material? É melhor falar um carro, porque o meu ia falar... eu compraria um 4x4 daquele maravilhoso. Tem um que é lindo, tem uma Mercedes toda cromada. Não é esse então, porque tem tudo a ver com o seu programa novo de esporte, dá para pegar trilha e tal. Pergunta a minha. É, não, sim, estou esperando já, eu, o povo de casa. Um avião. Um avião, um jatinho. Um jatinho. Esse seria o meu sonho. Mas já tem um modelo assim na cabeça, não? Qualquer coisa acima de 50 milhões de dólares. Mentira. Porque o jato é caro demais. Mas o negócio, uma vez eu vi uma menina falando, eu achei o máximo mesmo. Não tem problema, mas mira o mais alto que o seu sonho conseguir. Se você chegar na metade, já está bom, imagina. Ai, meu sonho é ter um jato. Mas quanto custa um jato? Que a gente acha, tipo, 50 milhões de dólares. Mas se você chegar na metade do caminho, ou um terço, que seria, você pode viajar. Ai, parou aqui. Continua. Se parar na metade do caminho, já está bom. Não, com certeza. Aí a gente reforça aquela história de que você não pode desistir. Porque uma hora ou outra, você vai conseguir aí ter o seu jatinho, como é o sonho da Lígia. Ter aí um 4x4, como é o meu sonho. Eu sou mais humilde, tá? O meu sonho é um pouquinho menor. E a Ana Paula Arose, qual seria o sonho da Ana Paula Arose com 8 milhões de reais na conta? Acho que é rir da nossa cara, é gostar. O que for? Tem que contar... Ah, tem uma outra coisa pra gente falar. Bom, tá vendo como sonhar não custa nada? Até descruzar a perna. É importante, descruza aí. Sonhar. Sonhar não custa nada. E que o Santo é Forte, nosso aqui do programa, a gente está sendo muito imitado, tá? A gente já estava preocupado. Silvio Santos, assistindo muita programação, mexeu no outro programa lá. Do final, o programa virou até triturando. Falei, ah, Cici, você está de olho na gente. E aí agora veio este susto. Quando menos imaginávamos, estamos sendo plagiados. Por ninguém mais, ninguém menos do que Ready Global. Sim. Olha o que a Fátima Bernatis pôs no ar hoje. Depois tem que mostrar aquele take. Abre ali. Bruno, tem que fazer a montagem com a vinheta. Bota depois. Tem como você mostrar pequeno? Olha o que fizeram. A Sandra Annenberg fazendo o crochê e aqui escrito tricotando. Só que o bizarro é que todas as cores e tudo está igual a nossa vinheta. Exatamente. Até a roupa dela é muito parecida com a nossa vinheta. É, volta para a gente que está dando para ver aí os nudos do Wagner. É, Wagner, o que é isso? Mas, Bruno, põe daquele jeito que você me mostrou. É. Cadê? A outra foto, Bruno. Ele está fazendo a montagem para fazer... Vai pô, aqui a gente faz. Que é mostrando aqui o programa e o recorte. Foi igualzinho mesmo. E ainda embaixo escrito tricotando. A gente falou, ah, o que é isso? Fatiminha? Timinha. Está idêntico. Se alguém me dissesse, não, é a mesma atriz, porque parece, né? A mesma pessoa que fez a nossa vinheta, a mesma figurante... Contrataram? É, foi parar lá na Globo ou não sei, houve um erro aí e eles colocaram a nossa vinheta lá ou quem sabe a gente está indo para a Globo. Mentira, a gente vai ficar aqui mesmo, tá? A gente gosta é daqui. O negócio é o seguinte, vamos rever isso aí, Rede Globo, tá ok? Vamos rever isso aí. Olha lá. Está muito igual, Franklin. Está idêntico, idêntico. Eu preferi até no meu celular aqui que ficou mais legal. Você de casa que está super familiarizado com a nossa vinheta, observe, isso foi hoje na Rede Globo com a Sandra Humbert. Olha isso, gente, olha aí, Franklin, com fundo preto, você não está muito igual. Muito igual. Parece que está começando a rodar a vinheta do Detricotano. Separa a vinheta para pôr ela depois. Opa. Apagou. Suba, acendi, acendi, acendi. Cendi! E o Bruno também tem a estrelinha dele em casa. Diretor, a gente conseguiria soltar aí? Dá? Ele vai fazer a montagem da Globo plagiar na gente, mas o que é que tem? Ah, e o... Não, isso aí eu não sei, se você me conte. Que história é essa do Luciano Huck, que virou astronauta? Pois é, o Luciano Huck está testando aí alguns figurinos para a retomada do Caldeirão do Huck. Assim como nós tivemos aqui as nossas precauções, os nossos protocolos de higienização aí por conta da pandemia do Covid-19, o Luciano está ensaiando ali uma volta e com isso foi fazer um teste de figurino. Eu achei muito autêntico e acho que você de casa deve dar uma conferida e dar, inclusive, a sua opinião. Olha só. E essa aqui está melhor? Testando novos figurinos. Olha esse aqui que maravilhoso. Ótimo, hein? Testando umas... Testando opções para o futuro. Como que será essas gravações pós-Covid? Essa não ficou boa, não ficou? Dá uma olhada. Olha, tem tipo um óculos, tá vendo? Bora para o túdio? Vamos lá, boa tarde. Vem. Boa tarde, senhoras e senhores. Vocês estão aí. Eu estou aqui. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Senhoras e senhores, ó quem estará no Caldeirão em breve, ó. Obrigado, Veta. Marcelo, surto aquele confete de novo aí. Valeu, um beijo. Tchau, tchau. Beijo, DJ. Um beijo. Obrigado, Alu. Um beijo, Veta. Enfim, Luciano Huck de roupa de astronauta. Ó, eu vou ter que fazer uma piadinha. Só para brincar, hein, se o Luciano Huck estiver assistindo, não ficar com raiva. O capacete dele, a parte da frente tem que ser maior que o espaço, né, para caber o nariz. Eu gostei ali da segunda opção, que é o capacete mesmo de astronauta. Acho, inclusive, que a gente marcou bobeira, a gente vê ter vindo. Ah, o áudio fica maravilhoso, né, professor? E se não começa a ficar um calor, vai embaçar aquele vídeo inteiro, vai dar para escrever. Se é a próxima notícia, Diana, Paula. Não, acho que ia ser legal, ia ser divertido. Aqui, para o Wagner, o negócio é que o Luciano Huck tem uma produção que o ama. Se a gente chamar a Maledeta de Jacira, se chama a Maledeta e fala que quer de astronauta, a hora que você chegar aqui, vão enfiar um saco plástico na gente e amarrar com um elástico que a gente vai ficar igual aqueles assaltantes ou com aquelas meias, sabe? Se a gente falar que a gente quer uma máscara diferente para apresentar o programa, vai vir uma cabeça do Teletub aqui para a gente. Isso aí. Daquela usada, suada, a gente ia gostar, não é? Essa a gente ia achar bom. Ia, a gente ia gostar sim. Ah, e aqui é assim, um produtor ia tentar matar, ia pôr o saco de plástico, o outro não ia fazer e ia roubar a ideia para fazer na internet. O negócio é que o Luciano Huck mandou muito bem com suas fantasias, seus figurinos e com a brincadeira com a plateia super legal. Daqui a pouco tem muito mais notícia. Vamos falar... Ah, e aliás, é uma cena que a gente vai mostrar, rever um momento aí para matar uma saudade das boas novelas que fez metade da nossa equipe chorar. É a cena do Marcos Caruza batendo, descendo o sarrafo de cinto na região e Alves. Mas é daqui a pouco o Franklin tem um recadão. Exatamente. Segura aí, você já vai ver. Porque antes, eu quero falar com você do RedeTV Plus. Sim, me diz aí, você já foi um dos sorteados do Festival de Prêmios aqui da RedeTV? Ainda não? Essa é a última semana da promoção, mas ainda dá tempo de você ganhar. Mas olha, para participar dos sorteios, você já sabe, tem que ser assinante do RedeTV Plus. Durante toda a semana, você pode ganhar um smartphone Motorola E6S ou uma Smart TV LED 43 polegadas Full HD. E neste domingo, no Encrenca, sai o último Onix Plus automático 1.0 Turbo. E na semana que vem, sai a tão esperada Mercedes Classe A 200 Sedan e ela pode ir direto para a sua garagem. É isso mesmo? Fala a verdade, em que outro lugar você tem a chance de estacionar um carrão desses na sua garagem investindo menos de R$ 0,75 por dia. Então, não perca tempo, assine o RedeTV Plus agora. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui, no cantinho da tela. Está vendo ele aqui? Acessou, assinou, já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito e se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Ficou com alguma dúvida? Então, presta atenção no recado do super Maurício Mendes e da maravilhosa Milena Machado. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Franklin. Olá, pessoal. Boa tarde, Milena. Maurício. E boa tarde para você que está em casa. Conta para mim, você já sonhou em ter uma Mercedes? Uma Mercedes classe A sedã na sua garagem? Eu sei que já. Mas eu tenho certeza que você nunca achou que seria possível levar esse carro para casa investindo menos de R$ 0,75 por dia. É. Então, pense e assine, meu amigo. Ô, minha amiga, porque é exatamente isso que vai acontecer aqui. O sorteio acontece em poucos dias. E olha, está vendo esse outro carrão aqui, o Onix Plus? Câmbio automático, motor turbo. Nós já sorteamos cinco carrões como esse. E o sexto e último sai agora, neste domingo. É o último Onix que a gente vai sortear e você aí não pode perder, né? Ah, mas tem mais. Você também pode levar para casa um smartphone super moderno, bonitão, sabe aquele? É. No Atarde é Sua, de segunda a sexta e no Operação de Risco aos sábados. E essa TV maravilhosa, Full HD Cinema, na sua casa, sabe como? No Alerta Nacional de segunda a sexta e no Mega Senha aos sábados. Aliás, quem já descobriu todas as vantagens de assinar o Rede TV Plus foi a Regina Medina. Dá só uma olhada no presentão que ela levou para casa. E foi premiada na Rede TV com uma TV de 43 polegadas. Estou muito feliz e aconselho todo mundo a continuar participando dessa promoção da Rede TV e a minha meta agora é receber o carro no final da promoção. Aê, Regina! Parabéns, hein? levou uma Smart TV tela de LED imagem Full HD. Nossa, que prêmio incrível! Parabéns! E você aí de casa gostou? Se interessou? Não perca mais tempo. Então assine agora mesmo o Rede TV Plus. E se por um acaso você quiser cancelar, eu sei que você não vai querer, mas se por qualquer motivo você pode fazer isso com apenas três cliques, beleza? Neste Festival de Prêmios a chave é sua! Voltamos com vocês Lígia e Franklin. Boa sorte, Brasil! Boa sorte, Brasil! Como é que é, Brasil? O que foi, Davi? Nada não, nada não. Tá discordando de alguma coisa? Nem estou mais aqui. Nem estou mais aqui. Quer resolver aqui nesse programa? Não, tá. O que foi, diretor? Mandou ficar quietinha? Tá tudo certo. O diretor já mandou. Vai fazer seu mexan, pô. Quem te deu esse cinto? Pula! Foi o Igor? Foi, a calça dele vai cair agora. Eu vou ali dar o meu recadinho. Vai fazer seu recadinho. Eu já volto, tá? Ah, não. Dá licença. Me dá esse cinto aqui, ó. Vai aquela senhora. Porque esse cinto aqui, quem deu pra ela, tá, ó. Não, eu sou eu que fiz isso aqui, ó. Quem deu pra ela esse cinto, tá aqui, ó. Não, você vai ficar aqui, ó. Você vai ficar aqui, ó. Tá pegando aí, ó. Dá nele, Frank. Ai, deu mesmo. Agora eu venho aqui pra dar essa super dica pra você de casa. Que é uma dica pra quem quer dica. A Lígia tá ali rindo. Uau, fiquei preocupada só com a coisa que você e o Bruno que chamaram a atenção. Com ela ter sido quem falou sobre esse diagnóstico dela de ter falado ah, é depressão foi a mãe. O Bruno e o Frank manifestaram a preocupação até te falando se a mãe dela tava tipo, será que ela é médica? Tá? É a pessoa orientada pra dar um diagnóstico desse, né? Porque assim, quando a gente analisa esse comportamento dela tem grandes chances, sim, de ser uma depressão. Um momento em que você tá deprimido ali você tá triste não sabe ao certo a causa mas quem vai conseguir te dar um diagnóstico preciso do problema que você tem inclusive te dar uma medicação se for o caso a melhor maneira de como você agir é um especialista é um médico. Então ali ficou parecendo que realmente o diagnóstico que ela teve foi através da mãe a mãe que falou olha, você deve estar com depressão então talvez ela tenha ido no médico mas é que ficou faltando isso no VT que foi uma entrevista aí pro G Show exatamente e aí ela fala também nessa entrevista sobre as críticas que ela recebeu por conta do peso então como ela falou ela comia bastante nessa fase depressiva deprimida e aí ela acabou engordando e com isso vieram as críticas então a gente acha que tá evoluindo mas não a gente tem muito que aprender ainda porque as pessoas não deixaram de criticar as pessoas pegaram pesado com ela e ela fala a respeito desse assunto é muito chato né esse negócio de você te criticarem sobre a sua estampa a sua cara e lá ai eu não gosto do seu cabelo às vezes tá falando uma coisa que a pessoa também não gosta de uma coisa que como que vai mudar seu nariz o seu não sei o que eu não gosto do seu corpo fala pô meu corpo me leva pra todos os lugares ai seu pé é feio mas é o caminho sabia tanta gente adoraria ter um pé mesmo que feio e isso não é um modinho só de falar não é porque é verdade acho que depressão clínica é uma coisa que precisa de remédio é químico é doença igual tá com sei lá um problema no rim um problema no fígado é um problema é neurológico acho que é neurológico mesmo que falaria Bruno a palavra me ajuda aí pra eu não falar uma besteira também psiquiátrico ou neurológico pensei pelos hormônios que mandam os neurônios ali pra andando alguma coisa um pro outro mas que a gente sempre faça uma avaliação que a gente tem que suportar as coisas eu acho muitas vezes com essa velocidade que internet veio muita coisa aconteceu parece que ninguém quer suportar mais nada não aguenta sentir dor não aguenta sentir saudade não aguenta sentir um pouco de ansiedade não aguenta esperar uma coisa acontecer não aguenta ficar triste um dia a gente é feito de nuances tem o dia que você tá ótimo tem outro dia que você não tá tão bem a gente tem que se acolher eu acho e digo isso quase que em voz alta como se pensasse falando pra mim e pensando junto com vocês porque senão vira tudo um negócio muito grande ninguém acorda dando bom dia passarinho árvore sol o dia inteiro e nem todos os dias e que a gente seja feliz todos os dias mas não o dia todo e que saiba como administrar os problemas senão vira um negócio que eu não lembro se eu contei aqui já mas que sempre me impressionou e que eu já vi há mais de 15 anos sabe aquelas páginas amarelas da revista Veja que sempre era uma entrevista forte teve uma vez que era uma entrevista de um cara que ele era o tipo o maior especialista em RH do mundo tipo RH é o povo que contrata ou manda embora das maiores empresas e ele falando que a gente tinha que tomar muito cuidado hoje em dia porque tudo já tinha uma avaliação psicológica estão querendo te colocar numa caixinha então entra o cara lá pro psiquiatra ai eu sou muito agitado toma isso aqui que você fica calmo ai eu sou mais tímido toma isso aqui que você fala mais e as pessoas tem as suas personalidades por isso que existem profissões diferentes um é escritor o outro é comunicador o outro é cantor então você tem habilidade pra umas coisas e não tem pra outras estamos querendo criar o que? um bando de gente que não sente nada? eu não posso ficar triste porque eu não dou conta tem que dar a gente tem que dar conta de nada como um dia após o outro superar a tristeza saber que não dura pra sempre e um apoiando o outro falando pra vocês e pra mim também existe o que você falou mas por verdade que existe uma química do nosso corpo que ela precisa ser equilibrada a partir do momento que não é o médico vai te ajudar nessa parte justamente com a medicação porque a medicação vai conseguir te trazer isso tem gente tô falando porque eu já fiz um exame que consegui constatar eu tenho um gene eu já tenho uma predisposição a depressão então eu tenho isso no meu corpo então é uma coisa que eu preciso trabalhar e aí antes de qualquer médico antes de qualquer diagnóstico você é que pode fazer essa avaliação de você mesmo porque você começa a detectar que as coisas não estão bem e aí a saída de fato não é se entregar por exemplo hoje eu acordei deprimido o que é super normal todo mundo tem um dia que você acorda mais deprimido então hoje eu acordei deprimido vou me jogar de cabeça nesse momento deprimido não você vai ter aquele momento deprimido mas você vai de alguma maneira sair dele porque você sabe que você não é assim o tempo inteiro mas muitas vezes parece que é mais confortável é mais cômodo a pessoa se entregar se jogar de cabeça nesse momento de de depressão ah eu acordei deprimido vou ficar deprimido o dia inteiro e aí realmente você tem que começar a se analisar porque você começa a se reproduzir eu tenho uma tática para falar para você ver se funciona a minha tática de alguma coisa tirando quem é sei lá bilionário e pode se dar o luxo de se reinventar desistir das coisas todas as vezes normalmente quando a gente está deprê tem alguma coisa né tipo que não está sendo do jeito que a gente quer que seja você não conseguiu tal coisa no trabalho ou tal coisa na pessoa que a gente gosta alguma coisa que a gente está insatisfeito na minha cabeça a sensação sempre é se eu não me mexer eu vou perder mais uma sabe assim eu tenho um motivo para chorar se eu não me mexer eu vou ter dois porque se não com a paralisação isso é coisa bíblica né me ajuda a lembrar essa parte lá que o medo na bíblia fala que paralisa as pessoas você tem que pau na máquina meu amor vai com medo mesmo dependendo não estou falando do químico que tem que tomar o remédio falando que um deprimido mas falando do estado de espírito porque senão a gente perde mais uma imagina estou triste estou chateada estou com confusão então vou ligar e não vou hoje no programa você vai perder um programa aí você vai perder outra coisa na hora que você vê em vez de ter um problema só você acabou criando um monte de pepino para você e mais uma outra dica e essa eu ouvi numa entrevista da Juliana Paz há um tempão mas que juro por Deus e para mim funciona é uma bobagem para você ver como é que é simples mas que dá um negócio diferente ela falou está triste está se sentindo assim toma um banho que metade é sujeira para mim uma boa noite bem dormida um banho quente uma parada para pensar assim eu sendo voltada para ser minha melhor amiga eu escolher a música o que eu vou comer o que eu vou assistir tudo para estimular o meu pensamento para me dar vontade vontade de fazer de ligar de querer não para ficar chateada acho que se eu posso esse é o caminho realmente querer sair daquela energia então acho que se eu posso dar uma dica também é a questão da música a música quando você acorda sentir que eu estou um pouco deprimido lembra é o momento de você ter carinho com você mesmo lembra uma música que você ama que já te fez dançar muito sair da cadeira aqui ó pular coloca essa música que de alguma maneira ela vai penetrar no teu corpo ali e a tua energia vai mudar se já está numa frequência ruim vai mudar me sentia massa sensitiva falando agora não é verdade o que a gente está o nosso programa é isso né o tricotar bater um papo sobre as notícias dos famosos e no nosso tricô a gente está dividindo aí com vocês a vontade era trazer vocês para dentro para contar as técnicas suas também de o que a gente faz porque imagina quem tem programas diários como a gente tem tempo não podemos ficar chateados sabe assim não pode tem coisa para entregar e o pior é que uma coisa é fato chegou para baixo um santo sai a coisa ruim a gente começa a rir bota uma música vem uma alegria e vira isso aqui que vocês ficam acompanhando todo dia leva surra de cinto tudo acontece aqui né aqui ficou triste é na base da cintada a gente grita Gustavo Lima tudo acontece nossa Gustavo Lima é muito bom isso tem que ser meme falando que falei da Ciência Márcia chegou o momento de invocá-la aqui para esse programa no seu momento de sabedoria solta o VT dia 26 crie e recrie quantas vezes forem necessárias na sua vida dia desfavorável para todos os signos devemos tomar cuidado com o excesso de autoritarismo o importante é saber ouvir mais com mais sabedoria menos vaidade menos ego aproveite e faça um escaldapés de folha de alecrim para criatividade numerologia energética dois traz intuição e aflora a emoção a cor indicada é o lilás o aroma é mirra o anjo do dia é o quatorze que é o me-ba-el Deus conservador ora favorável às quatro e vinte às quatro e quarenta o salmo de hoje é o nove cristal ametista ametista traz cura né energética banho salvia santo do dia são zeferino curiosidade festival de limatar ou lunoalar a deusa irlandesa da água grande mãe criadora da terra número da sorte oito harmonize sua casa utilizando cores maravilhosas né eu acho que não sei se vocês pensam como eu mas a cor dependendo de que a tua alma precisa sabe dependendo do que a tua alma pede a cor da casa é um negócio muito sério então as cores ajudam a você iluminar a tua casa então como é que a gente como é que eu indicaria né como é que eu indicaria tô triste que cor que a gente pode laranja tem várias almofadas tô preciso de paz interior lilás e assim vai decreto eu sou a força da criação criar estamos de volta com tricotando ao vivo e já queremos falar pra você acessar o nosso site redetvplus.com.br e dar a sua opinião nas enquetes exatamente a enquete nova é você já usou o aplicativo de paquera sim ou não entre lá no rede tv plus e dê a sua opinião que a gente quer saber tá você já usou o aplicativo de paquera não eu já era casada quando inventaram eu ia adorar é legal beijo até amanhã se bem que não é legal mas é um cardápio humano também não é com essa frase é o cardápio humano verdade até amanhã